O meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado estadual do PMDB, Nelter Queiroz. Bom dia, Nelter. Bom dia, é um prazer de hoje participar com você e toda a sua equipe da 96, o programa de grande audiência. Pois é, vamos passar em revista alguns assuntos, Nelter, que é um municipalista, ele sempre está no interior, ficou acompanhando a movimentação. Hoje, até a gente informou aqui, dificuldade das prefeituras, Nelter, para pagar o 10 terceiro dos servidores. Pelo menos 25% das prefeituras do Estado estão em dificuldade. Como é que você avalia essa questão? Por onde anda, né? Como é que está a reclamação? É, primeiro, essa crise econômica do país. Eu acho que os gestores, alguns, estão tomando algumas medidas, realmente, é, corretas. Outros não estão. É, particularmente, eu acho o desmando muito grande por agora, por alguns gestores. E, evidentemente, é difícil a situação. Quando você fala em prefeitura, você bota aí a prefeitura do Estado do Rio Grande do Norte, que o Estado virou uma prefeitura. O Vendo virou uma prefeitura? O Vendo virou uma prefeitura. Ninguém imaginava como ia chegar o Estado do Rio Grande do Norte, chegar a essa situação. A gente viaja, a gente olha. Eu, particularmente, no sábado e domingo, passei o dia andando no interior do Ciridó e percebi as estradas do governo federal também. O governo federal virou um Estado, não é mais governo federal. O Estado virou uma prefeitura. E aí ninguém sabe onde é que vai parar. E a crise enorme que nós estamos passando hoje é a falta de água. É nunca vista e... Que tem se agravado depois de cinco anos de estiagem. Seis anos. Acho que vamos para o sétimo agora. E o grande problema é que, de hoje, a gente tem que ser sincero, infelizmente, a eleição de Robson, governador, foi muito ruim para o Estado do Rio Grande do Norte. A gente tem que dizer a verdade. Não por ele em si o povo tem o direito de escolher, por conta da dor de cotovelo, que o Estado do Rio Grande do Norte ainda é o nosso Estado do Robson, ou o nosso Estado do Rio Grande do Rio Grande do Sul, quando alguém aqui sempre teve uma cultura de alguém gastar 200 para alguém não trazer 100. Aquela cultura atrasada, que o Ceará já mudou, Pernambuco já mudou, a Paraíba mudou, que se une à classe política. Aqui não. aqui não se une porque alguém foi derrotado, isso é uma loucura eu acho muito ruim isso péssimo, e o Estado do Rio Grande do Norte a gente a classe política tem que se unir principalmente os representantes da bancada federal, essa é a minha opinião, e aí o Estado do Rio Grande do Norte chega ao ponto ninguém sabe se vai pagar o 10º, o governo do Estado aí nessa situação as estradas, as seguranças O ano passado tivemos aí o dinheiro da repatriação que garantiu o fechamento dessa folha do governo estadual no final do ano, esse ano não tem dinheiro da repatriação, há uma expectativa de empréstimos aí pra dar uma folga na conta 100 do Estado no Tesouro Estadual, pra aí sim pagar os servidores, mas nem isso tá garantido, né? O ano passado aconteceu esse milagre e na verdade se gasta o poder público às vezes gasta demais numa coisa e falta com outra no caso de algumas prefeituras muito gastando muita diária muitas coisas que deveriam estar economizando e o gestor municipal não faz isso não toma, alguns não tomam essas providências e aí o Estado também tá gastando demais com umas coisas que não é obrigação no caso da Serena das Dunas tá certo? Acho que o governo do Estado deveria já acabar também com a ponta de gás tem que rediscutir essa UERN a nossa UERN que nós não podemos acabar com a faculdade nós temos que passar para o governo federal essa UERN que a UERN que é uma faculdade importantíssima para o nosso Estado mas o Estado não pode mais quando não tem mais condição de bancar é 30 milhões em mês é muito dinheiro essa Arena das Dunas também diminuiu o reparto dos poderes eu vi essa semana uma discussão do ministro Gilmar Mendes novamente essa semana dizendo que realmente está extrapolando foi extrapolado essa independência dos poderes a nossa justiça o ministério do ponto de vista da autonomia financeira a autonomia financeira da nossa justiça do Ministério Público do Tribunal de Contas e aí é muito dinheiro que se gasta da Assembleia Legislativa é isso que eu ia perguntar a Assembleia tem dado contribuição nesse esforço do governo tentar fechar suas cotas? A Assembleia diz que tem que eu sou da Assembleia mas não tenho acesso eu não sei se está tendo eu acho que é muito dinheiro que o poder legislativo recebe do executivo e falta para o executivo então o povo sabe tem que saber que quem banca tudo é um poder chamado executivo é o governador do estado é o governo do estado e muitas vezes o Tribunal de Justiça é a justiça mais cara do país a Assembleia não está bem atrás o Ministério Público também é muito dinheiro o Tribunal de Contas e aí se vai então nós temos que dar fazer a grande reforma e eu confesso que eu acho que vou repetir já disse aqui a você a grande reforma do país o país está parado é um caminhão pesadíssimo e que tem que diminuir o peso e como é que vai diminuir o peso? diminuindo as estruturas são 500 e pouco deputados federais vamos começar pelo Congresso Nacional tem que baixar pela metade 200 e pouco você acha que o Congresso funcionaria? está contente se se tivesse essa redução? Senado Federal são 81 senadores diminuiu a metade a Assembleia aqui 24 diminuiu para a metade a Câmara de Natal vereadores diminuiu pela metade só com as vereadoras de Natal você sabe? 29 29 o povo não sabe são muitos vereadores diminuiu pela metade então você vai diminuindo diminui os outros poderes judiciários diminui também outros poderes seja qualquer um e aí sim vai dessa forma você diminuindo essa despesa o caminhão começa a andar caso contrário caso contrário não anda do ponto de vista orçamentário o problema está posto aí pelo menos aqui no Rio Grande do Norte três meses de atraso de repasses para os poderes que isso afeta também pagamento e folha de servidores dessas instituições mas me permita o impacto disso no ano que vem e na discussão do orçamento deste ano temos que diminuir eu votei contra o Tribunal Justiça agora o Tribunal Justiça pagou retroativamente eu fui um dos poucos deputados que votei contra o Tribunal Justiça diminuiu pagou agora retroativo auxílio moradia auxílio moradia auxílio não sei o que auxílio não sei o que uma coisa absurda e eu votei contra como é que eu vou votar uma coisa que eles já pagaram eles vieram para ter pedido a autorização do Poder Legislativo eu votei contra o aumento de carros comissionados do Ministério Público que já ganham bem mas eu não vou ter conta só para votar eu vou ter conta porque acho que o Estado não pode bancar quem banca tudo é o Estado aí você vai aumentar os carros comissionados que muitos já ganham quatro mil reais de gratificação três mil reais sete mil reais de carros comissionados e você aumentar mais ainda enquanto servidor do Executivo do Poder do Governo do Estado está atrasado nós temos que atrasar todo mundo se atrasa os funcionários do Executivo do Governo do Estado tem que atrasar a Assembleia atrasar o Tribunal atrasar tudo então nós temos que reformar aí esse duodésimo dos poderes lá em Brasília no Congresso Nacional eu acho que dessa forma tem que acontecer nós não podemos continuar a barriga do Legislativo é igual do Executivo o Governador tem sido muito criticado por não ter tomado algumas medidas de gestão para economizar e enfim dar uma guinada durante o governo você comunga dessa opinião? eu acho que não só ele como Rosalba todos os dois foram eleitos no primeiro mês era para ter tomado as providências duras porque realmente o Estado não dá para continuar seja Robson desde o governo do Rosalba quando ela ganhou era para ter tomado eu acho que o Governador tem medo de enfrentar porque vai se desgastar não há problema deixa se desgastar mas é melhor o governo do Estado pagando em dia os servidores pagando em dia os fornecedores as estradas recuperadas a segurança não se contratou não se contrata um policial militar há mais de 12 anos o nosso prédio onde eu moro aqui foi um terror ontem de madrugada aqui em Natal? aqui em Natal uma nossa vizinha me parece que foi seguido não sei de repente chegaram em rendeiro antes de entrar em casa uma coisa uma loucura na portaria do prédio uma loucura isso imagine Natal Rio Grande do Norte nós estamos sem segurança nós estamos sem segurança a realidade é essa Polícia Civil ganha um grande Ministério Delegado com o maior respeito ganha um bom salário mas só dão expedientes na segunda a sexta não dão os plantões de Curar Novos em Caicó não tem plantão em Açu isso é um absurdo nós temos que realmente exigir do governo do Estado que contrate mais policiais militares foi feita agora uma lei até vou criticar Robson Faria governador que é meu amigo não vou ter com ele mas apoia as medidas boas para o Estado do Norte convocar agora os policiais que foram para uma reserva eu encontrei com o policial um sargento que está na reserva em Caicó aliás em Jardim de Ciridó numa feira que aconteceu lá e aí ele me dizendo que fez vários exames para voltar a trabalhar ganhando só me parece 70% uma nova lei de repente ele fez seus exames e os exames exatamente foram entregues ele todos e não convocaram eu respondi para o rapaz o deputado Nelta deu um jeito meu amigo não tem jeito não tem dinheiro para pagar então o governo do Estado fica levando na barriga na conversa e no lero-lero não tem dinheiro para contratar policial civil militar nem civil nem agente penitenciário nós estamos em situação caótica em todos os níveis votação do orçamento pela Assembleia nesse finalzinho de ano qual é a agenda qual é a programação? a minha prioridade será exatamente manter o servidor em dia aliás colocar o servidor em dia do executivo isso é de maior importância o servidor que trabalha o servidor que realmente dá expediente o servidor que precisa ter o seu salário em dia para não atrasar a mercearia não atrasar a energia não atrasar esse pano de saúde isso acaba travando a economia também claro e isso não pode acontecer a minha prioridade vai ser essa saúde e segurança essa é a prioridade que a educação não tenha dúvida que é também a prioridade a educação básica a informação que vocês têm vocês parlamentares tem com relação a receita do Estado houve crescimento esse ano o que é que o governo tem apresentado nas comissões e contatos com a Assembleia eu faço parte da Comissão de Justiça mas informações que eu tenho que o ICMS esse mês foi recorde e inclusive eu estava falando do orçamento a minha prioridade é diminuir o repasse o orçamento dos poderes do Tribunal de Justiça diminuir da Assembleia do Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas não é poder é um órgão auxiliar da Assembleia é importante que se diga isso mas tem o Estado mas tem o Estado de poder essa é a realidade então eu particularmente eu quero enxugar esse orçamento dos poderes do nosso Estado e injetar nos executivos esse é o meu desejo a nossa opinião pouquinho de política nós estamos entrando no ano eleitoral que é o ano 2018 o PMDB quais são os planos do PMDB para o ano que vem? eu confesso a você que eu não tenho conversado com o seu político até porque nunca nunca conversei nunca procurei nunca fui convidado nem nunca procurei eu acho que é mas qual é a sua impressão? o quadro complicado do PMDB de muitos partidos eu acho que tem alguns políticos amufinados com medo do povo eu ando eu sou uma pessoa que gosta de andar que gosta de patipá eu viajo bastante fui a Jardim Piranhas converso com o povo na periferia nos bairros mais simples converso com fui a Jardim Cidó fui a Parelhas fui o povoado de Cobra Santo Antônio lá em Parelhas que inclusive eu quero convidar você eu gosto muito de viajar vá conhecer o Parque do Dinossauro que estão construindo lá Parque do Dinossauro uma coisa linda de um rapaz que teve essa visão um artista chamado Irom e o proprietário é um rapaz simples, humilde que teve essa ideia povoado de Cobra nós temos que lutar para que chegue o sinal celular que seja asfaltado que são apenas 12 quilômetros virar ponto turístico é uma coisa linda 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 que ontem eu estive visitando mas qual a impressão o que você tem ouvido você falou em política mufinada por que? o povo não quer votar em ninguém né Luté eu voto em você mas não peço a voto para ninguém isso é o que o povo está dizendo um desencanto é um desencanto com as principais lideranças e aí isso com as principais lideranças do estado claro todas todas eu voto só em você e eu começo a dizer olha tudo bem eu fico satisfeito eu agradeço agora nós temos que escolher os menos e ruins a gente não pode é ser ir nessa onda da rede social de uma certa forma de algumas pessoas que usam as redes sociais é o povo do PT metendo o pau no PMDB é o PMDB metendo o pau no PT isso está em redes sociais os eleitores o povo do modo geral e às vezes você a pessoa divulga coisa na rede social e às vezes que chega pra você você joga também e às vezes é mentira dizendo que deputado vai receber seis milhões pra aprovar isso pra aprovar aquilo eu acho que se Dilma estivesse no PT na presidência da república estava fazendo as mesmas reformas olha eu não apoio o Temer tá certo eu não apoio o Dilma a grande verdade eu tenho que dizer a você eu o Temer esteve aqui com a equipe dele inclusive esse ministro que tá lá com ele o cabelo branco do PMDB sim Moreira Franco Moreira Franco o outro que também do cabelo civil e no encontro aqui no hotel antes de caçarem Dilma e eu dei uma opinião a ele eu digo olha faça uma proposta nacional faça uma proposta do PMDB renuncie à vice-presidência e faça um convite a Dilma pra renunciar essa era a grande bandeira que tinha que acontecer que o povo queria mas não caçar Dilma e ficar aí esse desmando fora do comum que eu não concordo e não compartilho rapidinho o nosso tempo tá acabando infelizmente eu queria uma coisa mais específica em relação ao PMDB uma das principais lideranças do PMDB aqui no estado se encontra presa por conta das investigações da lavagem deputada do Henrique Eduardo Alves ex-deputado até que ponto essa prisão vai atrapalhar os planos eleitorais do PMDB pro ano que vem do ponto de vista majoritário até de formação de bancadas na Assembleia eu aprendi que meu pai é uma coisa desde pequeno meu pai é promotor público muito duro daqueles promotores das antigas Néus Queiroz ele dizia pra mim meu filho se você errar e for preso um dia você vai pagar na cadeia eu não vou lhe defender eu tenho um acho o seguinte quem errou o que pague agora a grande verdade tem que ser dita aqui Henrique pode ter todos os defeitos do mundo mas era um grande articulador e não tenho dúvida alguma que o PMDB está prejudicado com essa situação então eu simplesmente vejo o PMDB sem articulação certo? sem fazer articulação de filiação partidária de candidatos e aí eu vejo a situação que poderá até nos perder do nosso partido eu não posso ficar no partido que eu não estou vendo articulação para a você cogita a possibilidade de deixar o PMDB? posso deixar porque eu não vou morrer na beira d'água eu tenho que correr para a minha eleição o povo que vota comigo tem me dito Nelta você tenha cuidado se for preciso sair do PMDB você saia isso é o povo que está me dizendo já tem convite para outra vários partidos me convidaram vários partidos me convidaram eu estou analisando no meio de março nada contra o PMDB porque Nelta sai do PMDB que o PMDB roubou porque o outro partido todos os partidos estão na maçal infelizmente essa é a realidade mas qual é o partido que mais lhe lhe chama atenção? eu não eu não eu não eu ainda não tive noção porque no meio de março é que eu vou analisar e realmente eu vou relutar para ver se eu fico no PMDB eu não gosto de mudar eu tenho meu número que o povo vota já é acostumado e eu vou ainda lutar para ver se eu fico vai depender das coligações vai depender também projeto majoritário e depender do que vai acontecer também o grande acontecimento que eu quero não é nem minha reeleição o grande acontecimento que eu sonho em primeiro lugar é chuva é inverno para o interior para melhorar esse é o meu grande sonho que eu espero em 2018 é isso prioridade é esse é exatamente chuva no sertão para você voltar com o Rai Novos nenhuma chuvinha de votos nada não me interessa se me interessa é exatamente água chuva sem demagogia com o maior carinho respeito que eu visito e estou sentindo o senador todo final de semana do nosso sertanejo do nosso do nosso povo do Vale do Açú a briga por água e o povo está morrendo essa situação não só pela falta d'água pela falta de segurança pela falta de saúde isso é lamentável não tenho dúvida alguma que na hora que chegar a chuva tudo melhora o próprio governo do estado diminui a despesa e do governo federal diminui a despesa de investir e eu faço aqui um apelo ao senador Garibaldi Filho do meu partido ao deputado Valteral do meu partido e a bancada federal Valminício Helder Barbalho e cobre dele liberação de recursos para fazer exatamente para fazer a doutora de Jucurutu para Upanema para abastecer a cidade de Caicó Upanema de hoje é o lençol freado com muita água muita água que abastece o ciridó todo e muita parte do estado que através da doutora Jucurutu Upanema que já tem a doutora para Caicó feita tem a doutora para Cuai Nova tem a doutora para Sérgio Santana e com essa a doutora para Upanema trazendo o lençol freático lá do subsolo melhora a gente abastece essas adutoras que estão todas paradas sem água porque a barragem do Açú não tem água a barragem da Madívia do Gonçalo e aí Helder Barbalho o senador Garibaldi Filho Helder Barbalho está levando bilhões de dinheiro para o estado do Pará que é o estado dele que é o estado dele é bilhões e a Oiticica ele alega Helder Barbalho alega que está construindo a Oiticica isso é coisa do passado a Oiticica é coisa é obra do passado já era para estar feita consiga senador Garibaldi recurso para essa doutora do Ipanema para abastecer o Cidó e todo o Rio Grande do Norte se for preciso está feito o apelo deputado Nelta Queiroz Nelta obrigado por sua presença aqui no nosso programa agradeço a você e desejo uma ótima semana não tenha dúvida alguma para todos nós eu volto amanhã com o Jornal 96